Você enfermeiro, médico, fisioterapeuta ou até mesmo estudante de enfermagem usa muito esse aparelhinho aqui lá na sua prática profissional, certo? Mas será que você está conseguindo utilizar 100% das informações que essa tecnologia aqui está te trazendo? Nessa aula eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a saturação de oxigênio do seu paciente. Então fica comigo até o final dessa aula que você vai aprender de uma forma descomplicada e direta. Então aproveita, clica no botão gostei, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificações para você não perder mais nenhuma aula aqui do canal. Pega aí o seu café ou chá porque está começando mais uma aula do Enfermagem Total. Fala, enfermagem! Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Enfermagem Total. Eu sou o professor Fábio de Oliveira, enfermeiro com mais de 13 anos de experiência e professor de enfermagem. E eu estou aqui hoje para te falar sobre saturação de pulso, saturação de oxigênio, uma tecnologia que a gente utiliza praticamente todo dia no nosso plantão. E acredite se quiser, pouquíssimos profissionais conseguem utilizar 100% das informações que esse aparelho nos oferece. Então presta atenção, pega aí já só o papel e caneta, dá mais um golinho no café e vamos para a nossa aula. O que é a monitorização da saturação de oxigênio do paciente? Qual é o conceito por trás disso? É um método não invasivo, a gente não está invadindo o corpo do paciente, a gente não invade, é não invasivo. Prático, super rápido, eficaz e simples para avaliar a oxigenação do paciente. Isso a gente vai explicar aqui embaixo o que é oxigenação do paciente. Ela acaba medindo de uma forma contínua o percentual de hemoglobina no sangue que está saturada de oxigênio. Ponto. Esse número, esse valor que esse aparelho vai me dar, ele vai me mostrar quantos por cento da minha hemoglobina está saturada com oxigênio. Esse é aquele momento em que você tem que dar uma lembrada nas suas aulas de bioquímica. Lembra que a hemoglobina, os glóbulos vermelhos do nosso sangue, eles são responsáveis por levar, por transportar oxigênio. E é óbvio que nem todo glóbulo vermelho vai estar saturado, vai estar com oxigênio dentro dele. Por isso que a gente precisa saber quantos por cento da nossa hemoglobina, dos nossos glóbulos vermelhos, estão saturados com oxigênio. Óbvio que dá para a gente saber isso com o exame de sangue, mas uma forma rápida e prática é a gente bater o olho e saber a porcentagem ali. Como que ele funciona? A gente olha esse aparelhinho e a gente vê que tem dois sensorizinhos, tem duas luzinhas lá dentro, mas como que isso funciona de prático? A hemoglobina, que está saturada com oxigênio, ela acaba absorvendo mais luz infravermelha e o aparelho acaba detectando essa taxa de absorção de luz nos tecidos entre os dois espectros de luz. Então a gente tem tanto o sensorizinho de cima quanto o sensorizinho de baixo. Na hora que a gente coloca isso, ele faz um raio indo e um outro voltando de luz infravermelha, ele consegue identificar quantos por cento dessas bolinhas que estão passando aqui na corrente sanguínea estão saturadas com oxigênio e quantas não. Então de forma mais prática para você, como que isso funciona na prática para a gente? Imagina um exemplo aqui, o paciente está com HB, lá no exame de sangue, no hemograma, de 14. Hemoglobina está 14, só que a saturação parcial de oxigênio é 88. Isso quer dizer para a gente que desses 14 gramas por decilitro de hemoglobina do paciente, de glóbulos vermelhos, 88%, ou seja, 12,3, faz lá na calculadora, 12,3 está saturada com oxigênio. Então é literalmente tu pegar a hemoglobina do paciente e ver quantos por cento dessa hemoglobina está saturada com oxigênio. Mas Fabio, eu trabalho num setor de terapia intensiva e a gente acaba fazendo gasometria arterial, a gasometria venosa do paciente para poder saber a saturação e não fica acreditando muito no aparelho. Por que disso? Porque a PaO2, pressão parcial de oxigênio, é muito mais precisa, só que mais custosa. Toda hora eu tenho que ficar picando o paciente, etc. Por isso que existe uma tabela muito legalzinha que eu vou te apresentar agora. Os valores normais de PaO2 na gasometria devem ser de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Porém, você consegue fazer uma correlação entre a saturação de oxigênio e a pressão arterial de oxigênio. Só que ela é um pouco variável, pois você tem um desvio à esquerda ou à direita, que é exatamente essa curva aqui embaixo. Veja que a gente tem aqui no nosso eixo horizontal a PaO2, a pressão arterial de oxigênio, e no nosso eixo vertical a saturação de oxigênio. Então veja a correlação entre as duas. O valor normal de PaO2 é entre 80 a 100, certo? Então entre 80 a 100. Esse é o nosso normal. Logo, qual seria o normal aqui de uma saturação pelo que está mostrando? Quando a gente olha aqui na curva, é mais ou menos aqui, um pouco acima do 90. Mais ou menos aquele 92 que a gente fala. Então seria de 92 a... Veja que não chega bem lá em cima. Então talvez o 100% de oxigênio para a gente não seja uma boa coisa. Mas como assim, Fábio? O 100% não é algo legal. Existe uma coisa aí que a gente vai falar bastante nessa aula de hiperóxia. Talvez você já tenha ouvido falar. Eu já abordei algumas vezes lá no meu Instagram falando sobre isso. Por isso é muito importante que dependendo da patologia desse paciente, dependendo da condição clínica, que a gente tenha os valores de saturação de oxigênio alvo. Como assim, Fábio? Oferecer oxigênio para o paciente, 1 litro, 2 litros, 3 litros, tudo bem, legal, até o paciente atingir no máximo 97% de oxigênio, de saturação no caso. Mas Fábio, por que não 100%? Porque às vezes pode ser demais para ele. Pode, lembra? Lembrem sempre, é sempre bom a gente lembrar, que oxigênio é um medicamento. Então uma hiperdosagem de medicamento também é prejudicial. Por isso que essa monitorização não invasiva da saturação é indicada de forma contínua para qualquer paciente com alguma doença respiratória aguda, grave ou com potencial de piorar. Então isso fica aí como ação de enfermagem. Para você não precisa esperar um médico dizer que você tem que fazer esse cuidado. Não, o enfermeiro tem sim autonomia para pensar sozinho que, num caso de doença respiratória aguda, ele tem que monitorar essa saturação. Aí se ele tem aparelho ou não, é problema do hospital, infelizmente. E aí, falando dessa questão da hiperóxia que eu disse para vocês, a gente entra numa questão chamada de valores normais e as metas de tratamento. É a correlação entre a pressão arterial de oxigênio, a saturação de oxigênio e qual que é a faixa normal. Então é claro que aqui a gente está falando de valores muito abaixo, valores que não são esperados, mas é mais ou menos isso. Quando você pensa que você está com uma saturação aqui de 85%, por exemplo, você vai estar mais ou menos, não é a melhor forma tão exata, entre 50 milímetros de mercúrio de pressão arterial de oxigênio. Aqui nessa tabelinha do meio, a gente já começa a falar de valores um pouco mais normais, de fato. Esses três aqui, valores que estão um pouco mais legais. E aqui, de fato, é a faixa da normalidade. Lembra que no slide anterior a gente falou que a pressão arterial de oxigênio, o ideal, é entre 80 e 100. Então, é exatamente essa faixa. E veja que a correlação entre 80 para a saturação é 96%. Quando você está com 90% de pressão arterial, você vai para 97% de saturação. E mais ou menos 100% de pressão arterial equivale a 97,5%, ou seja, uma faixa entre 97% e 98%. Então, este é o normal, é a faixa normal de saturação. Fabio, então, quer dizer que se eu estou com 100%, sim, é isso, é aqui do lado. Você provavelmente está com uma hiperoxemia. Claro que em alguns casos é interessante que a gente faça esse tratamento, sim. Só que na grande maioria dos casos não é tão necessário. Mas agora, só para a gente dar aquela finalizada com chave de ouro, vou te falar quais são os motivos que vão fazer você, a partir de hoje, utilizar um monitor de saturação de oxigênio no seu paciente. E vou trazer também algumas desvantagens. As vantagens são incríveis. Ela é não invasiva, então o paciente não sente dor, não tem estresse, não tem instabilidade, não tem nenhum risco de infecção. É mais barato, porque tem pouca manutenção. Claro, tem a manutenção do aparelho e tudo mais, sim. Só que eu, por exemplo, ando sempre com esse meu decripezinho no bolso, utilizo ele muito, só que na hora que eu preciso monitorar, monitorizar o meu paciente, eu vou lá e coloco o monitor de saturação de oxigênio no meu paciente para conseguir ficar olhando o tempo todo, 24 horas do meu plantão. Você não precisa ficar tirando sangue, ou seja, não vai causar nenhuma anemia no paciente. Você vai ter dados evolutivos contínuos, é aquilo que eu estava falando, eu fico o tempo todo no meu plantão olhando a saturação do paciente e consigo registrar na hora que eu quiser os valores. Não vai exigir uma calibração ou aquecimento do sensor. E a leitura é instantânea. Tudo bem, você vai ter que esperar ali 10, 15 segundinhos para aparecer um valor vendedigno, mas, mano, é 10, 15 segundinhos. Ninguém está falando de você ficar 10 minutos na frente do paciente esperando um resultado aparecer. 10, 15 segundos, tu tem tempo. É claro que nem tudo são flores, tem também algumas desvantagens. A saturometria, no caso, ela vai permitir apenas a avaliação da oxigenação, enquanto a gasometria avalia também a ventilação e as variações metabólicas. Então, claro que em comparação à gasometria, eu também prefiro a gasometria. No setor de terapia intensiva a gente utiliza muito mais. Só que na prática, no dia a dia, um valor rápido, é importantíssimo que eu tenha esse valor de saturometria também. Aqui a gente entra muito naquilo que a gente falou da hiperóxia. Infelizmente, as pessoas mal interpretam, acham que 100% de saturação é o melhor número, sendo que isso pode significar para a gente, caso a pessoa esteja sob tratamento por oxigênio, com catéter de oxigênio, isso pode significar talvez uma hiperóxia. E isso fica mal interpretado. É difícil a gente conseguir identificar se isso de fato está sendo maléfico ou benéfico para a pessoa. E uma grande desvantagem, talvez a desvantagem que as pessoas mais falam para mim, que não gostam de utilizar monitores de saturação de oxigênio, é que você vai depender da perfusão tessidual, da amplitude e da regularidade do pulso. Então, uma pessoa que está gelada, hipotérmica, hipotensa, se a pessoa está em estado de choque, isso provavelmente vai afetar esses valores de saturação de oxigênio. Então, a gente tem que sempre procurar o local que está mais bem vascularizado. Bom, e quais são os cuidados que eu preciso tomar para poder colocar essa monitorização no meu paciente? Eu quero monitorar a saturação e eu preciso saber o que eu preciso prestar atenção para colocar isso no meu paciente. Preciso considerar a temperatura e a perfusão da extremidade onde eu vou instalar, isso principalmente. É muito comum a gente tocar na mãozinha do paciente, está gelado para caramba. Primeiro aquece, procura um outro local, enquanto isso que você pode estar fazendo essa monitorização, para depois você passar para a mão. Há quem pense que a saturação só pode ser medida no dedo, no dedo indicador do paciente. Não, existem vários locais que podem ser utilizados. Claro que cada um vai exigir um sensor específico, não é todo sensor, então não vai pegar... A gente já vê muito isso acontecendo na prática. Pegando esse aparelho, que claramente para um dedo, e colocando aqui no lóbulo da orelha do paciente, não vai funcionar direito, vai ficar com vazamento de luz. Então, existem sensores específicos para o lóbulo da orelha, para o nariz, existem sensores que você pode colocar aqui em cima do nariz do paciente. Tem sensores para dedo, tanto coláveis quanto aqui só de clipes, só para encaixar. Para membros inferiores, aí você pode estar utilizando esse daqui, beleza, até aí tudo bem, também tem o formato de um dedo. Só que lembra sempre, se aí na sua instituição vocês têm preferência de fazer no lóbulo da orelha, então tem que rolar um investimentinho. Não é nada tão caro, absurdo, mas tem que rolar um investimento para comprar o sensor específico para você aferir nesse local. Você vai escolher uma extremidade aquecida, com boa perfusão, com pulsos fortes, que não tenha edemas, que não tenha lesões ou curativos, e que não esteja sendo utilizada para pressão arterial. Mas, Fábio, por que não pode estar sendo? Por que? Pensa comigo, a pressão arterial, o que ela vai fazer? Ela vai parar durante um tempo a oferta de oxigênio para a extremidade e vai soltando esse sangue arterial lentamente para poder aferir a pressão sistólica e diastólica. No momento que esse manguito insuflar, a oferta de oxigênio vai parar aqui na extremidade. Então, vai sumir o valor, o aparelho vai começar a pitar loucamente, e vai falar, pronto, não tem impulso, o paciente não está com perfusão nenhuma. Então, cuidado, escolha sempre o outro membro, caso ele esteja disponível. A monitorização tem que ser feita e a leitura após 13 minutos de estabilização. Esse é o estandarte ideal, mas é claro que você pode estar ferindo isso alguns poucos segundos após a estabilização. O que eu, Fábio, faço na prática? Eu instalo, eu faço pacientes, eu trabalho no hospital pediátrico, então eu instalo nos pacientes essa monitorização e digo para os pais, daqui a 5 minutinhos eu volto. Vou fazer minhas outras coisas que eu tenho mais do que fazer também, volto para depois olhar de forma estabilizada, de preferência quando a criança já está dormindo, que ela vai estar quietinha para conseguir ver esse valor. Então, importantíssimo, mude o sensor de dedo, se tiver no dedo, a cada 2 horas, sobretudo em neonatos e idosos com pele frágil, porque infelizmente rola de dar pressões, lesões por pressão, lesões mecânicas no local onde você está com esse saturômetro, com esse sensor de oxímetro. Então, é importante fazer essa troca. Tem que ser a cada 2 horas? Vai depender muito de paciente para paciente, você vai fazer sua avaliação aí do seu paciente, mas a gente diz de 2 horas para ficar aquele estandarte, para ficar uma coisinha um pouco mais na nossa cabeça, lembrando que esse seria o valor mínimo. E aí, para casos um pouco mais avançados, quando a oximetria está sendo utilizada para desmame de ventilador, é importante que você faça algumas gasoarteriais seriadas, ou seja, intercaladas com esses valores, para avaliar a correlação da saturação transcutânea de oxigênio, que é essa de pulso, com a PAO2, que é a pressão arterial de oxigênio que você consegue lá na sua gasometria arterial. Bom, essa aula já está longa demais para o meu gosto, então por isso que eu vou parar ela por aqui, mas eu ainda tinha mais um slide que eu queria conversar com você, que é sobre pletismografia, ou seja, interpretar aquela curva, sabe aquela curvinha que o oxímetro te dá? Então, ela também nos diz coisas muito importantes, dependendo da forma que ela está, o paciente está mais vasodilatado, mais vasoconstrito, isso é muito importante que a gente saiba na prática. Por isso que eu vou parar essa aula por aqui, só que se você quiser que eu continue, Fábio, eu quero um vídeo sobre pletismografia, escreve para mim aqui embaixo, eu quero! E aí eu vou trazer uma parte 2 desse vídeo, e aí mais específica mesmo, sobre a pletismografia. Vamos falar sobre o formato da curva, e as informações que isso traz para a gente na nossa prática profissional. Beira-leito, bater o olho no oxímetro, você vai ver aquela curva, você já vai saber o que vai estar acontecendo com o paciente, sem mesmo auscultar ele. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, e compartilhar, é claro, esse vídeo com outras pessoas, manda no seu grupo de WhatsApp, o grupo do pessoal do serviço, do plantão, manda no grupo do pessoal da faculdade, do curso técnico, e eu te vejo na nossa próxima aula aqui no canal. Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus